Fala galera, bom dia pra vocês Me segue aí no meu canal do Youtube Tô hoje aqui fazendo um serviço aqui Só tirando aquela Os matos, sabe? Os matos ali Só que ainda falta nivelar, sabe? Mas tá liso aqui, hein? Ó Hoje tô de Bobcat, caterpillar Vem trazer uma novidade pra vocês Galera Espero que vocês gostem Olha ali, ó Só que essa daqui Se você for observar Ela parece com a case O modelo da cabine O modelo da Lança Ali, ó, como vocês podem ver Quase igualzinho a case Só que ela é caterpillar Essa aqui é mais forte Que a outra A que eu trabalhei foi 286B Essa aqui é 236D Olha Que top, rapaz Vai vendo Essa máquina É boa, hein, mano Olha Cabinadinha No ar-condicionado Igual a que eu trabalhei também Vai em serviço aqui, ó Aí agora eu vou tirar Aqueles vintudos lá Perto daquele posto Até perto daquela madeira ali, ó Pra jogar tudo ali no fundo E esse aqui é mais um vídeo, galera Espero que vocês gostem Igual eu falei pra vocês Que eu vou fazer mais vídeo Pra que muitos venham Tem interesse Tem sonhos De ser um operador de máquina Esses são Mais ou menos Os tipos de serviço Que nós faz Tanto terraplanagem Como também limpeza de terreno, tá Quem não é inscrito Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho De notificações Que em breve Vou estar fazendo mais vídeo Pra vocês Vou mostrar um pouco aqui Como ela é por dentro Já é bem diferente da outra A cadeira não Mas aqui Essa parte do cinto aqui Já é diferente A outra ela é completa Vamos lá, galera Até a parte do ar-condicionado Já é totalmente diferente A saída É igualzinho Da escavadeira hidráulica Agora o painel O painel já é diferenciado Ó Igualzinho da escavadeira Aqui é um papelão, galera Que o acrílico caiu, né O vidro Mas Vai colocar outro Aí Até a parte daqui Da ignição Já é totalmente diferente É isso aí, galera Espero que vocês gostem Isso aqui é mais um vídeo meu Espero que vocês gostem Mais um tipo de serviço diferente Que eu faço no dia a dia Beleza? Fica aí a dica aí, galera Para quem tem interesse De aprender De trabalhar com máquinas Fechou? É isso aí